Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Hoje eu vim aqui toda caracterizada pra vocês, gente, porque é resenha, resenha de uma novidade. Nossa, que ganhou meu coração num tanto, que vocês não têm ideia. E são os novos Lollipop Cream Tint da Mizella. Ai, gente, que coisa fofa! Foi, eu achei tão fofo, tão fofo, que eu quis aqui me caracterizar toda pra poder fazer a resenha desses produtos pra vocês, porque eles merecem resenha. Quem me acompanha aqui no canal, não sei se percebeu, gente, mas eu nunca fiz resenha específica de um lip tint aqui no canal. Eu já fiz um vídeo mostrando toda a minha coleção e tal pra vocês, mas eu nunca fiz uma resenha específica. Mas esses daqui, gente, eles merecem uma resenha específica, porque eles não são especificamente um lip tint. Eles são um cream tint. O que seria um cream tint, gente? Seria um lip tint cremoso. Sim, gente, exatamente. Pra começar, esses cream tint chegaram pra mim do Brasil, tá? Mas eles chegaram lá na minha casa do Brasil, gente, numa caixona muito fofa, que eu vou deixar o takezinho aqui do lado pra vocês verem, que a minha mãe filmou pra mim, eu postei até lá no Instagram pra vocês verem. E tem foto lá no Instagram que foi uma caixona gigantesca, um pirulitão, um pirulito dentro e mais os produtinhos que eu já achei fofo demais. Mas infelizmente, gente, por motivos de eu correria ficar absurdamente caro, minha mãe não pôde mandar a caixa pra mim, então ela mandou apenas os produtinhos que vêm, ó, numa caixinha assim, ó, bem fofinha. E são quatro cores, que eu vou mostrar cada uma delas pra vocês, gente, eu não tenho coragem nem de desfazer dessas caixinhas da Visela, de tão fofa. Mas a minha mãe mandou o papelzinho que eles mandaram junto com as especificações que fala sobre esse produto e também o diferencial desse cream tint para os outros lip tint, gente. Então vem escrito aqui, sabe aquela boca bem naturalzinha e o melhor de tudo, hidratada e cheia de vida? Nossa, cheguei! Eu não sou apenas um cream tint que vem escrito aqui, é esse detalhe que eu queria dizer pra vocês, é que além dele ter a textura cremosa, o que facilita na aplicação, gente, porque eu, Sandra, eu acho que vocês já repararam que toda vez que eu aplico um lip tint, eu nunca aplico ele na versão assim mais naturalzinha, eu sempre aplico ele na versão mais pigmentada dele, porque eu tenho dificuldade de deixar a boca assim mais naturalzinha com ele, tá? Mas eu vou já dizer pra vocês por que que esse aqui é diferente. Tá dizendo que eu sou fácil de aplicar, a minha fórmula possui ácido alurônico, ou seja, gente, ácido alurônico pra pele é vida. Então ácido alurônico é tratamento, é o que mantém a nossa pele hidratada e principalmente os lábios, que é cheio aqui dos rachadinhos, né? A gente vive aqui arrancando as nossas pelinhas. Então eu tenho vários produtinhos de cuidados com os lábios e eu amo, eu amo. Então tem que cuidar sim, não é só cuidar do rosto e não cuidar dos lábios não, tem que cuidar. Tem ácido alurônico que retém a hidratação nos lábios e o poderoso fitoesqualano, que bem da verdade, gente, eu nem sabia o que que era fitoesqualano, tá? Nem sabia que existia, eu fiquei sabendo agora junto com a Visela, mas eles explicam aqui o que que é. Que ele é um emoliente de origem vegetal, que além da hidratação, ele promove a elasticidade e forma uma barreira de proteção pra pele, uma dupla invencível para os lábios mais saudáveis e lindos. E isso, gente, a longo prazo, considerando que a nossa pele aqui, ela tá hidratada, vai evitar que fique aparecendo aqui aqueles risquinhos aqui na boca, né? Os famosos códigos de barra que conforme a idade vai avançando, começam a aparecer. Então isso daí eu já achei perfeito. Então esse, gente, é um grande diferencial dos produtos da Visela, tá? Eu acho os produtos da Visela incrível, como eu já falei antes em outras resenhas pra vocês, que eles tomam muito cuidado na hora da elaboração da fórmula, eles não usam qualquer ingrediente. Todos os fornecedores deles, eles já falaram que tem zilhões de certificados. Então os produtos, eles são totalmente veganos, então além de serem veganos, eles têm tratamento. Então eles têm um diferencial. Lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da Visela, tá, gente? Que é sandra15, vocês podem comprar não só essas novidades, como todos os produtinhos da Visela, ainda tem 15% de desconto com o meu cupom. Eu sempre deixo o site aqui na descrição do vídeo, tá? Eles têm esse diferencial com todos os produtos deles e não foi diferente com essas novidades aqui. Então tem sempre muito cuidado. Gente, essa embalagem é a coisa mais fofa do universo, olha. Ela é rosinha, ela não é tão comprida quanto um batom líquido. Eu vou colocar ela perto do corretivo da Visela pra vocês verem aqui a diferença. O corretivo da Visela é grandalhão, né? Então ele é menor que um batom líquido, ela é toda rosinha e toda fofa. Chama Lollipop Cream, né? Lollipop é pirulito em inglês. E eu vou começar pelo cheiro, gente. Eu acho que esse daqui foi o lip tint ou o batom ou qualquer coisa de aplicar na boca mais cheiroso que eu já vi na vida. Ele literalmente tem um cheiro muito gostoso de bala, de pirulito mesmo, que dá vontade de comer, hein? Gente, não é amargo. Ele é gostoso. Eu não resisti a experimentar porque ele é gostoso. Ele tem um cheiro maravilhoso. A ponto de eu aplicar ele no lábio e ficar assim, ó. Pra poder ficar sentindo o gostinho dele de tão gostoso que ele é. Segundo diferencial dele, gente, é o aplicador. Antigamente os lip tint eles vinham, né, com a pontinha de pincel. Aí depois eles fizeram o lip tint em gel, que aí até eles colocaram uma pontinha de batom. Mas essa pontinha aqui, ó, em formato de coração, pra mim é a melhor de todas pra aplicar o batom. Porque pra mim ela é a que aplica de maneira mais uniforme e esse biquinho dela assim, mais pontudinho, facilita da gente fazer aqui a voltinha dos lábios sem errar, tá? Então pra mim esse aplicador aqui é um dos melhores. E ele, gente, ele tem uma textura cremosa, como eu falei pra vocês no começo, só que ao mesmo tempo que ela é cremosa, ela não chega a ficar como um batom, ó. Tá vendo? Conforme você vai espalhando assim na mão, e eu vou espalhar e já vou logo tirar, gente, porque esse aqui não vai sair nunca mais, ó, ela vai ficando transparentezinha. Dependendo de como você queira que ele fique nos seus lábios, você aplica aí com mais ou com menos intensidade. Olha isso, gente, acabei de aplicar o negócio e já tô com dificuldade de tirar do braço. Inclusive, deixa eu até fazer uma observação. Eu fiz uma foto dos swatches deles aqui no meu braço, faz uns dois dias, né, que foi bem no dia que chegou pra mim, eu já fiz a foto e já postei lá no Instagram. E até hoje, gente, eu já lavei isso aqui, eu vou filmar aqui com o celular, e daí eu boto lá na hora da edição. Ó, eu já esfreguei isso aqui, ó, e vocês não têm ideia do tanto que eu já esfreguei e não sai. Faz dois dias, faz dois dias. E eu também fiz os takes com as cores deles aqui na boca, que eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês também quando eu for mostrar as cores. A dificuldade que eu tive, eu aplicava, fazia os takes, aí eu queria tirar uma foto pra poder registrar, né, a cor dele nos lábios. E a dificuldade pra tirar e aplicar outro. Gente, eu peguei óleo de coco, ó, pra não falar que é mentira minha, eu tô com óleo de coco aqui, eu tô com um demaquilante aqui importado, que eu passava com lencinho, ó, e eu tive a maior dificuldade, tanto que, assim, da segunda cor em diante, eu já não conseguia tirar completamente a cor de fundo pra poder aplicar a terceira e a quarta cor pra vocês verem, tá? Inclusive, essa cor que tá aqui nos meus lábios, que, na verdade, eu apliquei e já tentei tirar, gente. Vou fazer esse aqui junto com vocês agora, ó. Tô com óleo de coco aqui, tô com o lencinho, eu vou molhar aqui com óleo de coco. Óleo de coco naquilo que tira tudo, ó. Apliquei até demais, gente. Com meio óleo de coco aqui também. Ó, e nem com óleo de coco essa última cor aqui sai. Ela até suja a pontinha da coisa, mas, ó, tem ainda. Tem e tem bastante. Então, esse daqui é aquele produto que se você quiser aplicar pra ficar o dia todo, gente, aplica porque ele não vai sair de jeito nenhum. Esse que tá aqui foi a última cor que eu apliquei, que é esse bem rosadinho aqui, ó, que é o Pop Pink, tá? Então, ele é o mais rosinha de todos. Eu vou aplicar de novo ali nos lábios, porque aqui como tá só o resto, digamos assim, é só a corzinha mesmo, pra vocês verem a cor real, ó. Se eu fosse aplicar ele na cor real, ele ficaria assim, como vocês podem ver aqui no take também, que foi a última cor que eu apliquei. Mas esse daqui é o Pop Pink, que ele é o mais rosadinho de todos, tá? Além dele, tem esse primeirinho aqui, que foi o que eu mais gostei, gente, porque eu tô muito na vibe das cores, assim, mais quente, do amarelo, do alaranjado. Então, tem esse daqui, que é o Pop Sugar, que ele é o mais laranjinha de todos, que foi o que eu fiz swatch pra vocês no começo, ó, que eu vou colocar aqui e vou deixar também o takezinho aí passando do lado pra vocês, que essa daqui eu acho que foi a minha corzinha favorita, gente, olha. Eu tenho vontade, ó, já taquei o negócio no meu nariz, agora vai sujar meu nariz e não vai sair mais. Mas eu tenho vontade de comer cada vez que eu aplico isso aqui na boca. É aplicar e ficar assim, ó. Porque o cheiro dele realmente é muito, muito, muito bom. Aí tem esse daqui também, ó, que é o Pop Kiss, que ele já é um rosinha indo pro vermelho, sabe? Ele ainda tá na vibe do alaranjadinho, mas é o laranjinha, assim, caminhando pro vermelho, sabe? Esse aqui é o Pop Kiss e aí tem o último, que é o mais vermelhão de todos, que esse daqui é o Pop Berry, que ele é o mais vermelho, né? Mais pra aquele vermelho cerejão, assim, de fazer o swatch dele aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente, que coisa mais linda. E agora, se eu não fosse uma moça educada, gente, eu já estaria lambendo o meu braço aqui, porque o cheiro dele, assim, é bem de longe, bem de longe. De tão gostoso que eles são. Outro detalhe importante, gente, que eu acho que vocês repararam aí na hora da aplicação do Swats, é que ele não mancha os lábios, tá? Ele não mancha os lábios de jeito nenhum. Então, isso eu também achei uma característica muito importante do produto. Inclusive, eu peguei aqui até o Power Lip, sabe? Aquele que deixa o efeito bocão, da visela mesmo. E eu vou aplicar por cima dele, ó, e ele não vai manchar nem a pontinha do meu... Isso aqui também é outro que tem um cheiro bem gostosinho, gente, de tipo de babaluz, sabe? E ele não vai manchar nem a pontinha do meu aplicador, que é daquele estilo transparente, tá vendo? Então, é legal se você quiser aplicar ele pra ficar o dia inteiro, mas se você quiser aplicar um lip oil, se você quiser aplicar um gloss por cima, pra poder deixar a sensação dos lábios molhadinhos, você pode aplicar com ele por baixo, que vai funcionar, assim, tranquilamente. No site da Visela, eles estão custando R$29,90, tá? Mas vocês têm 15% de desconto usando o meu cupom, que é o SANDRA15, que como eu falei, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, gente. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa novidade? Qual foi a cor que vocês mais gostaram? Ó, esse aqui vai ficar manchado minha mão aqui mais dois dias. Quais que vocês mais gostaram? E se vocês já tinham visto essa novidade? Porque eu, assim, tô apaixonada pelos produtinhos da Visela. Vamos trocando as nossas figurinhas por aqui. Me sigam lá no Instagram, gente, porque o tutorial dessa make aqui, eu fiz só com produtinhos da Visela também, ó, só pra matar a curiosidade de vocês. Nos olhos eu usei aqui os eco-brilhos, tá? Eu usei o rosinha aqui, que é o touro, fiz alguns detalhes aqui com o capricórnio, usei o delineador laranja da Visela, o BB Cream, tudo da Visela aqui, vocês vão poder acompanhar lá no Instagram. Então, me sigam lá nas redes sociais, porque lá tem foto de swatch, vai ter o tutorial, vai ter tudo por lá também, tá bom, gente? Eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo, mas deixa seu like aqui, que vocês me ajudam muito na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E um beijãozão pra vocês e fiquem com Deus!